Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso, e aí estavam com saudade, eu estava morrendo de saudade de vocês, mas estamos aqui para cobrir o que está acontecendo nas eleições, e o presidente Bolsonaro ontem soltou uma que deixou a mídia da esquerda e os partidos da esquerda e alguns ministros do Supremo Tribunal Federal assustadíssimos, eles estão preocupados, estão reverberando esse assunto, é disso que nós vamos falar aqui, e também da ameaça de Lula contra o governador do segundo maior estado da federação, o Romeu Zema. Então, antes disso, quero lembrar para vocês que nós estamos em promoção na Livraria Vista Pátria. Você pode encontrar esses dois lançamentos aí, fixados num primeiro comentário, basta clicar no link, nós entregamos esses dois livros aí para vocês, na sua residência, com rapidez e eficiência, eu garanto para você, pode comprar online, é lançamento na Livraria Vista Pátria e promoção. Então temos promoção também em vários outros livros, confira lá. Pessoal, o presidente Bolsonaro ontem participou de uma entrevista no canal do Paulo Figueiredo, né? E, inclusive, tinham outros lá, outros jornalistas também participando, a entrevista foi muito boa. E teve um ponto, teve um momento em que surgiu um questionamento do Paulo Figueiredo, referente ao plano, né, de que existe de aliados do presidente Jair Bolsonaro, e também, né, com o próprio aval do presidente Jair Bolsonaro, caso, caso o Supremo não diminua o tom. E agora, né, essa pergunta que você vai ver, eu vou reproduzir o trechinho aqui do canal do Paulo Figueiredo, é, para quem não viu a entrevista, né, mas demonstra, né, que eles realmente querem que o Supremo continue impedindo o presidente de governar. O plano é o seguinte, é aumentar o número de ministros do Supremo Tribunal Federal, que hoje contam com 11 ministros. Então, teria, agora, que o presidente possui uma maioria parlamentar no Congresso, inclusive no Senado, seria uma tramitação de uma emenda constitucional que aumentaria o número de 11 para 15 ministros no Supremo Tribunal Federal. E, com o aumento desse número, o presidente passaria, além de indicar dois ministros para o Supremo Tribunal Federal, no ano que vem, o presidente também indicaria um mais de quatro, somando, né, uma mexida de seis ministros, acrescentando aí, seis ministros ao Supremo Tribunal Federal, mais os dois que ele já colocou, o que permitiria uma maioria indicada pelo presidente Jair Bolsonaro. A resposta do presidente foi essa. Essa sugestão já chegou para mim. Eu falo, toda sugestão, todas, a gente decide depois das eleições. O que eu tenho dito? Se eu for reeleito, o Supremo baixar um pouco a temperatura, nós já temos duas pessoas garantidas lá. Tem mais gente que é simpática da gente, mas tem duas garantidas lá, que são pessoas que não têm, não, não dão voto com sangue nos olhos. Tem mais duas vagas para o ano que vem. Talvez você descarte essa sugestão. Se não for possível descartar, você vê como é que fica. Você tem que conversar com o Senado também, a aprovação de nomes. Você tem que conversar com as duas casas, a tramitação de uma proposta nesse sentido. E está na cara que muita gente do Supremo vai para dentro da Câmara do Senado, contrário. Porque se você aumenta o número de ministros do Supremo, você pulveriza o poder deles. Então, o presidente deixa claro que caso o Supremo Tribunal Federal não diminua o tom, será sim empenhado um esforço do governo, um esforço do presidente Bolsonaro, para que isso possa ter um equilíbrio nos três poderes, já que o Supremo Tribunal Federal, através de inquéritos considerados absurdos, pelo próprio Marco Aurélio Mello, ele já falou, inclusive, ontem ele falou de novo, reverberou esse podcast aí do antagonista, mas também teve uma entrevista dele aqui no Canal Ficha Pátria, que eu fiz com a Camila Arbi, no qual ele também fala sobre esse inquérito. Inclusive, o ministro Marco Aurélio declarou voto no presidente Jair Bolsonaro. Então, importantes posicionamentos que demonstram aí que o presidente Jair Bolsonaro não está parado. E é óbvio que a imprensa de esquerda, a Catanhede, da Globo News, que também escreve para o Estadão, a Miriam Leitão e companhia, como o Guilherme Amado, no Metrópole, estão dizendo que isso é golpe. No caso, eles querem questionar aí a decisão, uma hipotética decisão, uma possibilidade dos legisladores que foram incumbidos para fazer exatamente isso, diferente do Supremo Tribunal Federal, que foi colocado lá os ministros para julgar temas de constitucionalidade. eles estão querendo impedir que senadores e deputados façam o trabalho do qual foi confiado ao povo brasileiro. E por ser uma maioria de direita nesse Congresso, eles estão preocupados com a mudança na Constituição, caso esses deputados, que foram eleitos para isso, para justamente representar os interesses dessa parcela da sociedade, façam isso constitucionalmente, através do rito legal, através de toda a tramitação constitucional, o que é a atribuição do Congresso. Eles estão querendo impedir, através da pecha de golpe, essa função parlamentar. Então, só é democrático quando é da esquerda. E por falar em esquerda aqui, nós vamos falar aí do Lula. O Lula, ontem, numa campanha em Minas Gerais, ele resolveu atacar o governador Zema, que apoia o presidente Bolsonaro. Dêem uma olhada. Primeiro, eu quero deixar bem claro, o governador Zema tem liberdade de apoiar quem ele quiser. Não, 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 não me oporei e nem pensava que fosse diferente. Nunca pensei que fosse diferente. Segundo, a única coisa que ele tem que levar em conta é não pensar que o povo é gado. é não pensar que o povo possa ser tangido para lá ou para cá. O povo tem consciência do que está acontecendo no país. Então, é só tomar cuidado para não tratar o povo como rebanho. Tratar o povo como cidadão de inteligência, consciente, sabedor do que quer. E o povo pode medir qualquer quatro anos meu com quatro anos de Bolsonaro. Belo Horizonte pode medir quatro anos meu com qualquer quatro anos de Bolsonaro. espero que se o governador souber 10% do que nós fizemos em Minas Gerais, ele terá um problema de remorso ao não me apoiar. Quando ele souber que no nosso governo em 13 anos foram colocadas à disposição do governo de Minas Gerais 260 bilhões de reais dos pais 208 para infraestrutura e economia urbana e 50,9 bilhões para habitação e isso é todas as coisas que nós fizemos do plenário do Brasil e vieram via BR-50 do Berá-Banaguari BR-262 de aplicação de Tietim Nova Serrana BR-40 se ele souber tudo que nós fizemos eu não vou deixar para você dar para ele não porque o Reginaldo vai levar para ele só para ele saber para ele tomar cuidado quando ele falar. Agora ele é livre. Ele é livre e eu vim aqui tentar convencer o povo mineiro de que a gente pode fazer mais por Minas Gerais. perceberam que o Lula ele fala que por enquanto ele ainda é livre ele é livre e que depois ele não vai ser mais livre é isso? Devemos temer porque um governador o governador do segundo maior de estado do Brasil que é eleito no primeiro turno se esse governador é ameaçado publicamente por um candidato à presidência da república o que imaginar o que nós podemos imaginar do cidadão comum ainda mais com o Supremo Tribunal Federal que acaba dando tudo que o Lula quer aí pelo menos é perceptível que a fala do Marco Aurélio coloca que o Lula e o ACF ressuscitou o Lula politicamente então nós podemos sim chegar à conclusão aqui na análise de que o Supremo Tribunal Federal está colaborando com o espectro da esquerda nesse ponto então nós temos de fato uma preocupação com a democracia nós temos uma preocupação com o golpe e a preocupação com o golpe não vem do Bolsonaro que pode mudar a Constituição na verdade ele nem pode mudar a Constituição quem muda a Constituição é só o Congresso porque a PEC é promulgada ela nem passa por sanção presidencial quem quer de fato aqui está demonstrando isso está demonstrando isso que vai conversar vai chamar o Zema para conversar é o Lula e num tom um tanto intimidatório eu não gostei nada desse tom do Lula comente aqui embaixo o que você achou é ameaça do Lula ou é viagem da nossa cabeça aí foi ela frutuosa para o canal Vista Pátria inscreva-se no canal compartilhe esse vídeo para mais pessoas e você que gosta do nosso trabalho você que acha importante o conteúdo que nós trazemos aqui você pode também colaborar conosco através do botão valeu e também do Pix que está aí na descrição desse vídeo ou através da conta bancária muito obrigado para vocês que colaboram conosco sua colaboração é extremamente importante para mantermos nosso trabalho assíduo aqui forte abraço a todos tenham uma semana patriótica e aí Obrigado.